MAS, NÓS TEMOS ALGO QUE A BÍBLIA CHAMA DE CARNE, QUE É A NOSSA ALMA E O NOSSO CORPO, E É UMA COMBINAÇÃO DE SUA ALMA E SEU CORPO. A SUA ALMA É SUA MENTE, SUA VONTADE, SUAS EMOÇÕES. E SÓ PARA MANTER ISSO O MAIS SIMPLES POSSÍVEL, ENTÃO, PARA QUE AS COISAS BOAS EM MIM POSSAM SAIR DAQUI PARA ONDE AS PESSOAS POSSAM APRECIÁ-LAS E USÁ-LAS, E PARA QUE EU POSSA SER UM TESTEMONHO PARA ELAS, TEM QUE HAVER UMA CRUCIFICAÇÃO DA CARNE, UMA QUEBRA NA MINHA ALMA, ONDE A MINHA VIDA JÁ NÃO É MAIS SÓ SOBRE MIM, MAS ONDE EU ME TORNO FLEXÍVEL E MOLDÁVEL NAS MÃOS DE DEUS, E ASSIM NÃO IMPORTA EM QUE DIREÇÃO EU VÁ, SE DEUS ME TOCAR PARA FAZER OUTRA COISA, EU ESTOU DISPOSTA A DEIXAR DE LADO O MEU PLANO E FAZER O QUE ELE QUER. PORQUE EU SEI QUE TUDO AQUILO QUE EU TENHO ME FOI DADO POR DEUS, E QUE EU NÃO ME APEGO ÀS MINHAS POSSES, MAS SE É ALGO QUE EU TENHO E QUE OUTRA PESSOA PRECISA, EU ESTOU DISPOSTA A ABRIR MÃO DAQUILO E USÁ-LO A SERVIÇO DE DEUS. NÓS NÃO SOMOS DONOS, SOMOS MORDOMOS. VOCÊ ME OUVIU? NÓS NÃO SOMOS DONOS. A BÍBLIA NÃO DIZ QUE SOMOS DONOS, SOMOS MORDOMOS DE DEUS. A BÍBLIA NÃO DEIS. A BÍBLIA NÃO DEIS. Obrigado.